Pela 15ª rodada, o 7º jogo dessa rodada, tivemos Vila Nova e Havaí. E olha só, era jogo que valeria a liderança provisória. Pelo lado do Vila, bastaria vencer. Já pelo lado do Havaí, precisaria vencer e ainda colocar alguns golzinhos de saldo para se tornar líder da Série B. É, meus amigos, foi jogo bom, jogo aberto, jogo emocionante, que quase mata a torcida do Vila do coração. Aquele jogo de teste para cardíaco. Falei torcida do Vila porque esse jogo aconteceu lá no Oba, dentro da casa Vila Novense. O time do Vila não fez um bom primeiro tempo, mas ainda assim, saindo atrás no placar, o time foi coroado no final do jogo. E mais uma vez no final do jogo. É, essa Série B está colocando à prova cada vez mais a torcida do Vila Nova no sentido de teste para cardíaco. Vamos falar então um pouquinho mais desse jogo entre Vila Nova e Havaí. E eu vou mostrar para vocês situações parecidas que vem acontecendo no Vila em outras rodadas. E vale a pena vocês conferirem. Antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre esse jogo que está em tela, eu queria pedir para você já curtir aí o nosso material, se inscrever no canal e também ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Porque todos os dias nós temos vídeos falando aqui dos times da Série B. Eu, eu me chamo Fernando Bastos e aqui no tabelão nós falamos de todos os times da Série B do futebol brasileiro. Beleza? Sem enrolação, então vamos lá. Vila Nova e Havaí no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Foi jogo ótimo. Não foi só bom não, foi um jogão. No primeiro tempo o time do Havaí saiu à frente com quem? Com o Wagner Love. E olha só, o Wagner Love estava fazendo a sua estreia pelo time do Havaí. Ele que até recentemente já estava no futebol goiano, então ele volta à Goiânia para fazer a sua reestreia perante o time do Havaí, a sua estreia pelo time do Havaí. E foi coroado com um gol e jogou bem, tá? O Wagner Love jogou bem, torcedor do Havaí que está aqui acompanhando o nosso material. Gostei do jogo do Wagner Love. O time do Vila Nova fez um primeiro tempo muito abaixo, né? Inclusive teve mais riscos dentro da partida ali. Inclusive teve um pênalti, né? E o juiz chega a dar o pênalti e depois o VAR vai e anula a penalidade. Mas acredito também que não tenha sido pênalti não. Apesar da bola ter batido na mão do zagueiro do Vila. Mas uma bola que não interferiu ali em nada, né? A jogada. Então segue o jogo, de fato não foi pênalti. Pênalti este que se tivesse sido validado, complicaria um pouquinho mais a vida do Vila. Porque o Havaí poderia chegar ao segundo gol e abrir ali, né? Uma distância no placar. Só que não, né? O jogo foi para o intervalo. O Havaí vencendo por 1x0, então, o time do Vila Nova. E aí no intervalo, né? O time, o Luizinho, que é o treinador Luizinho Lopes, que é o treinador do Vila, faz algumas mudanças. Coloca o Luciano Naninho. E também coloca o Arilson no lugar do João Lucas. O João Lucas que estava fazendo essa parte de criação. Então ele coloca o Arilson para fortalecer ali o meio de campo. E coloca o Naninho para tentar, né? Por um pouco mais de criatividade na partida. Lembrando que eu vou mostrar para vocês aqui os lances do jogo. Então se você está aqui assistindo aqui comigo, fique comigo até o final que vai valer a pena. Já deixa aí sua curtida, se inscreva no canal. E não deixe aí de ativar o sininho para estar por dentro dos nossos conteúdos. Beleza? Então logo ali aos 19 minutos, o lateral Elias acertou, meus amigos. Um belo chute. Mas foi um chutaço, tá? O Elias que voltou ao time, né? Ele não jogou no jogo passado. Ele volta já marcando o gol, inclusive, aqui nas pontuações aqui, ó. Ele foi considerado o melhor jogador da partida. E sim, fez um golaço. O goleiro César não conseguiu alcançar a bola. Um belo chute ali que acertou o lateral. E aí depois, né, o jogo foi ficando aquele jogo fritado emocionalmente. Aquele jogo de altos e baixos para o time da casa, o time do Vila Nova. E aí o time mexe, né, entra o Emerson Urso no lugar do Juan Cristian, tentando, né, ir para cima. Precisava vencer a torcida e tal. Chegou a tomar a bola na trave, tá? O Garcês teve uma chance ali clara de fazer o gol. E recolocaram o Havaí à frente no placar. Mas aí a bola bateu no travessão, meus amigos. Inclusive, a torcida do Havaí tá griladíssima com o Garcês. Porque ele perdeu, sim, algumas oportunidades de colocar o Havaí em melhor condição aí de jogo. Mas, mais uma vez, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, nos acréscimos. Após um belo passe do Alisson, Alisson que vem fazendo uma ótima Série B, o ponta, né, do time do Vila Nova. Deu o passe e aí o Henrique Almeida acertou uma meia bicicleta, vamos dizer assim, um voleio, né. E fez um golaço para o time do Vila. Aqui esse gol saiu nos acréscimos. E aí, com muita emoção, explodiu o estádio e o Vila Nova venceu o Havaí, né. Vitória, sim, importantíssima para o Vila. Lembrando que o Vila não sabe o que é ser derrotado dentro do Oba. E com essa vitória, tem algo interessante. O Vila se torna o time mandante, né, o melhor time mandante da Série B. Se vocês olharem aí, ó, o time do Vila tem sete vitórias em um empate. Isso sim, né, é mostrar a força do fator mando de casa, né. Então, o Vila está sabendo aproveitar muito bem. Se começa a aproveitar o fator fora de casa, que o Vila é o atual décimo segundo colocado, o time vai sim voar alto nessa Série B, né. Aí você me pergunta assim, tá, mas em comparativo com a Série B do ano passado, qual é a sua opinião? Então, minha opinião é que por mais um ano, né, o Vila disputa, né, briga lá em cima na tabela. E aí, em algum momento, né, o futebol premia esses times. Quem sabe esse não é o ano do time do Vila Nova. Olha só, pessoal, isso aí, ó, já logo no começo do jogo, ó, o time do Havaí já em cima, o Garcês teve a oportunidade ali de fazer o gol e acabou não fazendo o gol, né. Então, esses aí são os melhores momentos aqui rapidinho pra vocês, só pra vocês terem uma noção de como foi essa partida. Daí o Wagner Love, ó, foi feliz demais na finalização, teve um desvio ali que matou o goleirão Tênis Júnior aí na bola, né. E o Havaí sai à frente no placar, vencendo o jogo ali por 1 a 0. O primeiro tempo do Vila, de fato, foi bem abaixo, né, do que se esperava ali dentro de casa. Mas aí, no segundo tempo, o time voltou outro. Mas olha só o gol aí do Wagner Love, que está na sua estreia, ó. O homem também tem a estrela, né. E aí, ó, mais uma vez, Wagner Love teve a oportunidade, ó, vai em cima, vai e fez um bom primeiro tempo. Dando ali muito volume de jogo pra cima do Vila. Mas, né, não conseguiu chegar ao segundo. Esse aí foi um pênalti que acabou no primeiro momento, o juiz deu o penal. Ó, o Quinteiro tá ali, pô, professor, foi penal não, professor, releva aí e tal. Tá bom, tá bom, vou lá no Vara então. E aí eu vejo, Quinteiro, se você tem razão. Se você tiver razão, Quinteiro, eu vou invalidar esse pênalti. Mas calma, 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 olha lá. Ó, não tem como, né, o Quinteiro sai da bola, a bola bate na mão, não atrapalhou em nada ali a jogada, então não foi pênalti não. Ó, e no segundo tempo, tá, no segundo tempo, o Garcês teve a oportunidade ali, ó, de matar a partida, ó. Deixa eu ver se foi nessa jogada. Não, não foi nessa jogada, na outra. É, o Garcês ali, o camisa 11 ali, teve a oportunidade de matar a partida. Já, já vocês vão ver, eu tô no travessão. E aí foi o golaço do Elias. Como que pega, gente? O César até tentou. Ó, tanto que ele foi feliz, ele dominou, bateu no ar. Sem chance, ó lá, ó. Dominou, ó, segunda bola, dominou, a outra já foi batendo, ó. Ó lá, canhota, ó, lateral direito, pega, César. Como que pega? Só se jogar a luva, né? Tá doido, olha aí, ó, 25 minutos, 26 minutos do segundo tempo, Wagner Lova ali, ó, insaciava. Tocou, toma, Garcês, faz. Aí ele vai e quer afundar o goleiro com bola e tudo. Quer jogar o goleiro lá no muro do Oba, lá, ó. Quer pregar o Denis Júnior lá, ó. Não, deixa só rolar pra dentro do gol. Pronto, tá aí, ó. E aí no futebol tem aquela máxima, né, meus amigos? Quem não faz, leva. E aí ficou, né? Aquela coisa ali, quem não faz, leva. Quem não faz, leva. Quem não faz, leva. E aí, ó, Alisson recebe na ponta direita. Dá aquela olhadinha pra área, olha lá. Toma o Henrique Almeida, ó. Que lindo, né? Que golaço mesmo ali pra explodir o estádio, fazer o torcedor do Vila muito feliz, né? Olha só, o Alisson já olhou na área, viu? O companheiro lá, ó. Eu, Henrique Almeida, que sabe se posicionar muito bem. Foi lá, estava prontinho pra fazer a finalização e colocar o Vila Nova vencedor na partida. 27 pontos e é o líder, né, da Série B, né? E aí o que eu quero mostrar pra vocês, que isso sim é bastante interessante, ó. Que, ó, Vila contra o Novo Horizontino. Nos acréscimos, quem fez o gol? Henrique Almeida. Vila contra o Operário. E, ó, Vila contra o Operário. O jogo estava 0x0. Jogo pegado, jogo difícil. E aí, nos acréscimos, quem fez o gol? Henrique Almeida. E hoje, nos acréscimos contra o Havaí, quem fez o gol? Henrique Almeida. O homem tá com a estrela. E vale lembrar que o Henrique Almeida, né, chegou ali a 6 gols na Série B, né? Se coloca ali, por exemplo, com a mesma quantidade de gols, né, do que os artilheiros. Ou seja, ele é artilheiro também na Série B. A Série B tá cheio de jogador aqui com 6 gols, ó. Então, ó, com 6 gols dela, a Torre do Mirassol, Anselmo Ramon do CRB com 6 gols, o Henrique Almeida do Vila Nova e o Marcão do Goiás também ali com 6 gols. Então, nós temos o quê? 1, 2, 3, 4 jogadores ali com 6 gols. E o Henrique Almeida tá com a estrela, né? O homem tá jogando muito e tem tido aí essas oportunidades no final dos jogos, fazendo com que fique com mais emoção ainda, né, as vitórias do Vila e pra quem vai no estádio também, hein? Pensa que emoção, né? Esses jogos no final aí e o time acaba ganhando no final, quase mata, né, o torcedor do coração. Mas depois que passa, né, você fala assim, rapaz, mas foi bom demais, né? Então, esses gols aí no final, acaba tendo essa sensação. Ganhar já é bom, né? Ainda mais ganhar de virada aí com gol no final, é emoção dobrada, né? E aí, se nós olharmos aqui a classificação, né, ainda falta o Santos pra jogar, o Sport pra jogar também, né, times aí que podem tirar, por exemplo, a liderança do Vila, né, que é o Santos e o Sport. Então, o torcedor do Vila aí que tá de plantão nos assistindo, tem que secar o Santos, tem que secar o Sport, a gente vai ver contra quem que eles jogam aqui. Mas o Vila dorme aí na liderança da Série B, né? Então, parabéns aí ao time do Vila que vem fazendo, nossa, um recorte incrível aí na Série B. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, as últimas cinco partidas, né, do time Colorado, o time venceu quatro e empatou uma, né? Então, é time aí que tá lutando e lutando bem pela parte de cima da tabela. Se nós pegarmos aqui as últimas cinco rodadas, o Vila Nova é o líder, é o melhor time da Série B no momento, tá? Então, na classificação, torcedor do Vila, seque aí o Santos, sequem o Sport. O Vila Nova, então, é o atual líder, com 27 pontos. E aí, na vice-colocação, tem o América Mineiro, que já jogou e empatou com o time do Sport. Inclusive, o Sport não joga, né? Então, o Vila só precisa secar aí o Santos, porque o Sport já jogou essa rodada. Olhei ali, 14 ali, mas o Sport é porque ele está com a rodada a menos, né? Ele tá devendo um jogo aí contra o Série B. Então, o Sport não tem chance de tirar a liderança do Vila nessa rodada, somente o time do Santos. E a gente vai ver contra quem o time do Santos joga. Vamos olhar aqui já, né? Contra quem o time do Santos joga. O Santos pega o Ituano, né? No dia 15, ou seja, segunda-feira, o time do Santos pega o Ituano. É difícil não ganhar, mas futebol, meus amigos, é futebol. Esse jogo aí acontece às 20 horas. Então, pessoal, é isso. Conteúdo feito aí para o torcedor Vila Novense e para você que gosta de Série B. Eu ia falar Série B. De Série B. O Série B também é nosso time aqui da Série B. Então, se você curte aí, não deixe aí de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar aí naquele grupo de futebol aí. Diariamente nós temos aqui um vídeo, pelo menos todos os dias estamos nos organizando aqui para ter aí três vídeos diariamente trazendo notícias da Série B. Tá bom? Parabéns para o Vila Nova. Parabéns aí para os estreantes, quem estreou bem aí do lado do Havaí. Nós tivemos a estreia do Wagner Love. E do lado do Vila Nova nós tivemos a estreia de um meio campista que eu, particularmente, eu acho ele um ótimo meio campista, já falei aqui na postagem aqui de contratações, que é o Arius, né? Então, parabéns aí aos estreantes, né? E tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo, fechou? Tamo junto e até a próxima.